A inauguração do Complexo Viário 28 de Março foi marcada pela emoção dos familiares das vítimas do trágico acidente entre o micro-ônibus e uma caçamba, ocorrido na data que dá nome ao novo acesso na zona norte da capital. Para os parentes, a homenagem é uma forma de conscientizar os motoristas e manter a paz no trânsito. É conscientizar as pessoas terem um pouco mais de cuidado no trânsito. Cada pessoa que passar aqui pode até não saber qual o motivo, mas nós vamos saber por que esse viaduto está aqui e por que ele recebeu esse nome. Como o tempo vai apaziguando, vai amanhando, é bom que seja assim, para a gente ter conformação, é bom também que a gente não esqueça e fique de exemplo. Quando alguém passar, onde é que você vai me encontrar? Ali depois do 28 de Março, vai vir na cabeça de todo mundo que houve aquele acidente. Aí nesse dia, quem ia beber e dirigir, acaba não bebendo, porque não dá para beber e dirigir. Com o novo complexo, o motorista terá acesso rápido ao aeroporto Eduardo Gomes e à área do Tarumã e Praia da Ponta Negra, além de facilitar deslocamentos para os bairros da Zona Norte, através das avenidas Torquato Tapajós e Santos Dumont. De acordo com o Manaus Trans, passam pelo local cerca de 6 mil veículos por hora. Os condicionamentos em horários de pico serão reduzidos com a desativação do semáforo na entrada da Avenida Santos Dumont. Com essa obra, nós estamos aumentando a capacidade dessa via, do complexo inteiro, facilitando o acesso das pessoas que vão para o aeroporto, facilitando o acesso de quem sai do aeroporto e vai para a Zona Norte, que vai para Itacoatiara, ou vai para pegar a BR-174, por exemplo. E também, todas aquelas pessoas que vinham da Zona Norte, que diariamente enfrentavam o congestionamento nessa área, não vão mais enfrentar, porque nós vamos eliminar o semáforo. Durante o evento, balões brancos foram soltos, simbolizando as vítimas do acidente. Legenda Adriana Zanotto